Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é, é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um meta call de acordo com aquele meta call da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios, se for para jogar um torneio nacional, a mesma coisa ou simplesmente para melhorar como jogador, entender o jogo de uma maneira geral, global ou até para conterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com o Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tê e sabe o que é isso? Isso é hype meu amigo, isso é ansiedade. E bem, meus amigos, estou aqui para falar mais uma vez da nossa querida Branded Fusion, mas dessa vez é algo que muito provavelmente você não esperava, pelo menos eu não esperava, menos que você já esperasse, aí você já esperava, mas eu não esperava. Então hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre, porque a busca pela Engine para poder usar a carta de Branded, a Branded Fusion que vai dropar aqui no TSG pelo menos por volta de fevereiro do ano que vem, a busca incessante para poder encontrar um spot para usar ela não para. Porque para quem não viu, eu fiz esse vídeo aqui falando sobre a carta de Branded Fusion no deck de Despia, que aparentemente é a melhor Engine para poder usar esse deck, mas de novo, eu acho que não tem um lugar hoje para essa carta ser utilizada a ponto de ser uma carta bem impactante no metagame. Eu acho que não tem. Ela chegando hoje, faz algum deck sem meta? Não. Faz a carta sem splash em todo o deck? Não. Não tem muitos spots, então a procura para poder usar essa carta, porque ela é muito boa, é um pecado você não usar, porque ela é uma carta muito boa, deixando que você faça literalmente qualquer fusão do jogo. Então a busca para uma Engine para poder usar de maneira eficiente essa carta não para. E aí, eu quero só mostrar para vocês aqui uma reflexão sobre o Dragon Maid. Pois é, lembram-se do Dragon Maid, aquele deck que flopou, que foi anunciado, que foi lançado lá em 2018, se eu não estiver enganado, quando 2019, né, quando o metagame estava estagnado ali com o Sala, e não tinha força para poder ser um deck competente. Então, daí veio a Chamber, blá, 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 a Chamber foi exportada um Dragon Link, enfim. Ok, mas o Dragon Maid é um deck de fusão, meus caros amigos. Pois é, tem fusões ali no deck de Dragon Maid e hoje eu quero mostrar um pouquinho para você de como que você pode tentar misturar. Vai ser algo relevante? Eu não sei. Mas a ideia aqui é jogar na mesa para você, caso você não conheça, você passar a conhecer e ver que é uma possibilidade de estar usando a Engine de Dragon Maid com a Branded Fusion. E quem sabe ser a nova casa. Não estou dizendo que é melhor do que o Desper, por exemplo, apesar de eu achar o Dragon Maid um deck muito infinitamente melhor do que o Desper, mas para usar o esporte da Branded Fusion talvez não seja. Mas vamos tentar entender um pouquinho e ver na teoria e um pouquinho na prática como que isso pode proceder. O assunto de hoje basicamente é esse, partiu. Vamos lá. Então, aqui de novo, não se atente à porra da decklist. Isso não é um deck profile, tá? Eu coloquei essa Small World aqui só para poder simplificar uma parada, mas ela de fato não está no deck. Bom, então, como procede a situação? O Dragon Maid, para quem não lembra, ele é um deck de fusão, tá? Na verdade, não é exatamente um deck de fusão, porque ele tem um link spam muito bom e essa carta aqui é absurda no deck, absurda. A principal vantagem de você usar o Dragon Maid, mesmo hoje, tanto que no OCG, por exemplo, ele foi um deck rogue meio que trap-like assim por muito tempo, mas a ideia era que você constrói jogadas simples, bem slim, de um para um, porque todos os seus Dragon Maidzinhos aqui fazem uma vantagenzinha, tá? Todos eles vão fazer uma vantagenzinha para te dar uma carta no processo. Isso é excelente, excelente pra caralho. Te dá espaço para usar muita tech, muita tech mesmo, e o deck é consistente. E você consegue fazer aí o SEAL usando algumas engines externas, tá? Usando a engine de Dragon Maid, a única carta de Dragon Maid que tem da Alônia que consegue fazer o SEAL é essa menininha aqui, que é a Parlor, né? Porque a Parlor dá normal, o Sumo Mila, a Tidin, você linka para o Striker Dragon, por exemplo. Se você estiver usando esse engine de Rocket, você busca a carta. Se não tiver, você só linka a Parlor para poder fazer o Striker, dá efeito da Tidin, se ban e invoca a Parlor do cemitério, boom. O SEAL, beleza. E por que isso é bom? Porque no turno do oponente o SEAL é interação plus follow-up, porque, como sempre, né? Só que no Dragon Maid isso é muito melhor, porque qualquer Dragon Maidzinho que você invoque com o SEAL é muito bom, porque todos eles fazem vantagem. E aí, um ponto negativo, né, no caso, é que você só consegue... Os Dragon Maids trigam todo turno, né? Se eles forem invocados. Então ele pode se trigar no teu turno como no turno do oponente. E o SEAL possibilita com que você faça isso no turno do oponente. E aí tem umas situações absurdas que viram uma bola de neve do cacete, que o SEAL consegue dar efeito e aí consegue invocar a Nurse do cemitério. E se você startou, por exemplo, com a Parlor ou com a Chamber, a Nurse vai dar efeito, vai reviver a Chamber. E a Chamber vai dar efeito, vai pegar follow-up, tudo isso, enquanto você interagir o oponente. Essa é a principal característica do Dragon Maid. O deck com engine enxuta consegue fazer uma jogadinha de SEAL. Pra isso, claro, você precisa de uns outros extenders de dragões, como, por exemplo, esse bichinho aqui, o Noc, ou esse aqui, por exemplo, ou a World Legacy Succession, ou então essa Dragon Maid aqui, né, Hospitality, mas a Succession é mais genérica se você usar o dragões mais genérico. E aí você consegue fazer um SEAL, basicamente um SEAL Turbo. Esse é o objetivo do deck e você usa um montão de tech, um montão de hand trap, usa o pote ali e faz a tua jogadinha retendo follow-up, essa é a parada. Mas, até essa vertente foi abandonada no OCG, porque esses decks, como esse e o Cold Talk, por exemplo, perderam muito espaço no OCG, porque o poder aumentou. Imagina aqui, no TCG. No TCG, o Sword Soul, que é o deck Meta Tier 1, jogando do jeito que tava lá, não conseguiu fazer nada aqui. Se você usar o deck de Sword Soul do OCG aqui, você tá fudido, porque aqui a gente não tem maxi. O jogo é diferente, o Sword Soul teve que virar a chave e mudar a forma de jogar. Então, se você quiser fazer uma parada nessa vibe, você pode... O que você pode fazer? Você pega um deck com as características e vira um pouquinho a chave. O SEAL é bom? É, ele é uma carta muito forte nesse deck. Muito forte, como eu te falei. Mas, ele é muito passivo. Muito passivo e isso no OCG até cola. Até cola muito mais do que aqui. Mas, aqui, quem sabe ser mais agressivo te ajude a chegar num lugar com esse deck. E essa carta que pode fazer isso é a Branded Fusion. Isso porque, pra você conseguir fazer a tua fusão boladona de amor, que é essa aqui, a Dragon Maid SEAL, você precisa fazer, pra ter um Dragon Maid grande na mão. E aí, pra ter um Dragon Maid grande na mão, que é um Dragon Maid nível 5 ou maior, você tem que fazer algumas mirabolâncias, tá? Tem que fazer algumas mirabolâncias porque você tem esses bichinhos aqui. E os Dragon Maid grandes de main deck são horrorosos. Então, não é muito comum você estartar fazendo eles. Pelo menos um deck de Dragon Maid puro. Daí, então, a Engine de Branded Fusion, além de colocar as cartas de Branded no teu deck, ou seja, as fusões aqui, que são muito boas, o que ela vai te ajudar é tentar fazer você estabilizar meio uma board, girando a Engine de Branded e também girando a Engine de Dragon Maid, com a fusão boladona de amor na mesa. Essa é a ideia. E com isso, se a tua jogada passa, você vai ter a fusão grande e esse bichão aqui que é um... banir uma carta do oponente sem dar alvo. E isso é muito forte. E aí, você sai de um deckzinho que faz a jogadinha de o Seal, que é uma interação, plus follow-up, pra fazer uma interação com Omni Negate, que deixa essa menina na mesa, que deixa esse bicho que é uma carta que banha sem dar alvo, que vai dar a já aqui no turno do oponente, e ainda é follow-up porque esse bicho aqui, além de interagir, ele invoca um Dragon Maid do Cemitério da Engine Standby. Essa é a ideia. E aí, pra isso, algumas ferramentas na deck list precisam ser adotadas, como eu vou te falar aqui a seguir. Meio que é pra tentar cortar um pouquinho em blocos, tá? Partiu. Bom, então, pra isso, eu coloquei aqui a Engine de Despair, tá? Uma mini, mini Engine de Despair, que é com o Alluber, porque se ele é normal ou normal ou special, você pode adicionar uma Branda de Spell do deck pra tua mão. E assim, você não tem uma chance... O que eu coloquei aqui foi tentar maximizar a chance de eu ver a Branda de Fusion, tá? Mas aí conflita, porque eu quero dar Normal Sumo da Chamber. Eu quero invocar a Chamber, porque a Chamber é a melhor carta do deck. Eu invocando a Chamber pro campo, ela é Normal Sumo. Não tem outra forma de eu fazer isso, sem ser por Normal Sumo, né? E se eu tô usando o Alluber pra eu poder buscar a Branda de Fusion, que é quem vai conectar o meu turno 1 de Dragon Maid parrudo e forte, então eu não vou conseguir dar Sumo da Chamber. Se eu não dou Sumo da Chamber, eu não pego a Spell de fusão, e se eu não pego a Spell de fusão, eu não faço fusão do Dragon Maid. Beleza? Beleza. Pra isso, você tem que usar o artifício de usar, por exemplo, a Dragon Maid de Hospitality, que é uma carta muito boa, que ela vai fazer a espécie de um Dragon Maid da tua mão ou cemitério em posição de defesa, e você pode mandar um Dragon Maid Monstro do mesmo atributo, mas com o nível de frente do teu deck, pro cemitério, tá? Então, essa é a ideia. Então, quando você tem o Alluber, a ideia é que você maximize essa Spell pra você poder dar essa Spell, mesmo invocando a Chamber da mão. Você vai gastar mais carta pra fazer jogada? Vai. Mas, meu irmão, paciência, você tem que jogar. Prioridade, jogar. Daí, se você pensa depois em parar o oponente. Aqui, eu tô usando uma quantidade 11 techs, né? Talvez caiba mais. Talvez tenha alguma manipulação que você possa fazer, alguma otimização do deck pra fazer caber mais. Mas, 12 techs já é um número bem interessante, além dos potes, tá ligado? É bem legal. Daí, pra poder fazer a engine de Branded conectar, o que eu tô usando é esse Alluber, pra poder buscar a Branded Fusion, o Albass, porque precisa ter o Albass, e tô usando também esse Vagabundo aqui, porque precisa ele pra poder fazer a jogada, tá? Infelizmente, precisa ele, porque não tem Dragon Maid de luz. Se tivesse um Dragon Maid de luz, não ia precisar desse cara. Mas, tem. E essa outra parada. Eu tinha feito um vídeo, alguns dias atrás, na verdade, não sei quando que eu fiz, mas eu fiz, que é falando sobre decks que faltam receber suporte. E um deles é um Dragon Maid. Falta vir um Dragon Maid de luz de main deck. Quem sabe a Konami não lança esse Dragon Maid. Pode ser um Dragon Maid interessante, de vantagem, e aí já melhora um pouco, porque você não precisa usar essa bosta aqui. E se for uma carta, de fato, boa, que entra e faça algo bom, quem sabe você vai usar múltiplas dela no deck, não vai ser nenhum sacrifício dela de uma 9. Enfim. E aí, por fim, o resto é a Engine de Dragon Maid, né? Precisa de três aqui, precisa de uma spell, pelo menos, de fusão. Se você quiser, pode tentar usar duas. A Engine de Dragon Maid, meio slim, né? Só com dois dragões grandes, que são os melhorzinhos, são esses aqui. E uma da Nurse, porque é quem reviva do cemitério. Então, a Standalone ela não é muito boa, mas no mid-plate ela é excelente. Essa aqui adiciona uma descarta a uma. Essa aqui manda uma deck pro cemitério. E essa aqui adiciona uma spell trap, que é a melhor de todas. Além, claro, das duas Tide, que é excelente, excelente, excelente pra caralho nesse deck. Fora as techs que eu tô usando, que eu botei Ash, Veilin, Pornos e Nibiru e o Prosperity, além de um Rebornzinho aqui. Basicamente, essa é a decklist. Agora, onde a gente chega? Agora, no caso, a gente vai passar pro replay, a parte de replay, pra eu te mostrar um pouquinho qual é a ideia, basicamente. Partiu. Carregou direto o replay, já abri com a Branded Fusion, já abri com o Prosperity, já abri com o 3-tech, basicamente essa é a ideia do deck, tá? Mas, aqui, pra gente poder fazer a jogada, a jogada é construída da seguinte forma. Eu preciso da Branded Fusion, obviamente, porque ela é a estrela do show, pro que eu quero te mostrar aqui. E as formas de... E a outra carta que eu preciso é, de algum jeito, de chegar nessa rapariga aqui, na Chamber. Então, a carta que a gente pode... Que eu vou te mostrar aqui é... Pra ser jogada de duas cartas, vai precisar dessa... De combinação dessas aqui, tá? E aí, aqui entra o Small World, por exemplo, que é uma carta que pode fazer você chegar nessa combinação aqui. E se você for fazer uma jogada de três cartas com esse bicho sendo Normal Summa, ou seja, você não tem a Branded Fusion, vai ter que ser uma jogada de três, que é com esse bicho, por exemplo, uma Chamber ou uma Parla na mão e essa Spell aqui, que é a Hospitality, tá? Basicamente, essa é a ideia. Então, além do Prosperity, são meios ok de você conseguir. E lembrando que se você não conseguir chegar nessa jogada usando a Branded Fusion, você sempre tem o aparato de usar o deck como você usa hoje, que é fazendo o Seal, por exemplo. Então, partiu pra gente poder ver a jogada com o máximo de economia de cartas possíveis, pra gente poder ver aqui como proceder a situação. E nesse exemplo, eu vou pegar aqui a minha Chamber junto com a Branded Fusion. partiu. Então, Normal Summa aqui da Chamber, Chamber da Normal Summa, ela fala efeito, pra poder adicionar uma Spell Trap Dragon Mage deck pra minha mão, eu vou pegar a Fusão, e a Fusão aqui é importante, porque ela é quem vai fazer o bicho grandão. Daí agora você pode ativar a Branded Fusion, e ela vai poder mandar do deck os materiais pra poder fazer a Fusãozinha, esqueci o nome dele, né? Mas enfim, eu preciso de um monstro do Albaz, e preciso da Sucata. Preciso do Albaz e da Sucata, e eu vou fazer essa Fusão aqui, que é o Albion, tá? Fazendo o Albion, o Albion vai estar trigando efeito, e aí ele vai poder banir os materiais do Cemitério, no caso eu vou ter que banir o Follen Albaz, e esse monstro que substitui qualquer material de fusão, contanto que o outro seja um material específico e correto, então ele vai ser tratado como um monstro dark, digamos assim, pra eu poder fazer a fusão do Albion, tá? Porque o Albion pede um Albaz mais um monstro dark. Com isso, com o Albion aqui na mesa, e de novo, eu vou poder dar efeito pra fazer uma outra fusão. Daí, eu vou dar efeito do Albion, vou poder descartar uma carta pra poder fazer a fusão voltando os materiais do deck. Daí, com isso, eu posso voltar o meu Lubelion, é Lubelion o nome desse, né? Pro deck, e voltar o Albaz pro meu deck. Por quê? Se eu fizer isso, caralho, coloca no topo do deck, eu posso fazer a fusão do Mihro Jade, né? Desse bicho grandão, boladão de amor aqui. Com o Mihro, porque o Mihro Jade pede um Follen Albaz mais um Fusion, Syncric Seed ou Link. Beleza? Tenho o Mihro Jade na mesa, que é uma das interações que eu quero fazer. Daí, eu tenho a chamber sobrando e tenho esse bicho, vou dar o efeito da minha spell do cemitério, porque quando eu controlo um Dragon Mage, eu posso dar efeito dela, voltar ela, dar um alvo no Dragon Mage no campo, e voltar ambos pra minha mão, tanto o Dragon Mage que eu dei o alvo, como o spell. Daí, eu vou poder ativar a spell pra poder fazer a fusão da Shew, que é usando a chamber da minha mão, e esse bicho que sobrou na mesa pra poder fazer, então, a fusão do bicho grandão aqui, né? Do Dragon Mage grandão, e passar o turno. Isso me dá um Omni Negate e uma carta que banhe uma carta do oponente sem dar alvo. Além disso, como ela foi fio de um invocado e tá na mesa, se ela for mandada pro cemitério por uma carta do oponente, no final do turno, você pode ativar esse efeito e destrua todos os monstros que a gente controla durante a end phase desse turno. Beleza? Você ativa o efeito na hora que ele é enviado pro cemitério, inclusive. Quando passar o turno pro oponente, eu vou dar o efeito do meu Shew, porque durante cada Stand By Phase, você pode escolher o nível 9 ou menor Dragon Mage no teu cemitério, ou na tua mão ou cemitério, e aí você faz o pecho dele, né? Durante cada... esse cara na Stand By e vai poder invocar a Chamber do cemitério. Chamber do cemitério vai poder ativar efeito e você pode pegar uma carta, que pode ser ou uma Tide ou pode ser uma Hospitality, tá? Que é um follow-up e a Hospitality depois, se essa Chamber morrer, vai poder ser ativada pra poder invocar de novo a Chamber e a Chamber vai dar efeito e vai pegar outro Spell. Detalhe que eu esqueci, durante a end phase ainda do turno passado, ou seja, antes de eu ativar o efeito dessa carta aqui, esse bicho foi pro cemitério e esse bicho pode declarar efeito porque no fim do turno, se esse card Branded, né? E aí eu posso setar outra Branded Fusion que se essa Branded Fusion por algum motivo sobreviver, o cara não poderia dar com ela, eu posso ativar ela de novo no outro turno. Como eu vou ter o All Bass pro meu deck, eu vou poder fazer a fusão, por exemplo, do Lubelion de novo porque eu vou ter o Lubelion pro meu extra deck e o Lubelion vai poder entrar, dar efeito e descartar uma carta e poder fazer uma outra fusão. Supondo que a minha Shield morreu, por exemplo, e eu já tenho outros Dragomeds na mesa, por exemplo, sei lá, em algum ponto nesse sentido, eu posso dar o efeito dele, descartar uma carta, e fazer uma outra fusão, tá ligado? Porque a Branded Fusion vai poder fazer ele usando um Fallen All Bass e um Monster Dark, eu posso mandar outra Chamber do meu deck pro cemitério. Então, eu tenho um follow-up da forma da Branded Fusion, tenho um follow-up da forma do Xiu, né? Que vai poder invocar a Tide, a Chamber do meu cemitério e eu tenho boas interações que é o Omni Negate, por exemplo. Essa interação aqui é bem interessante. Então, assim, vale a pena você sacrificar o estilo de jogo que o Dragomeds tem hoje que é se o Turbo, cara, ele não faz nada hoje. Então, quem sabe, é uma forma de tentar fazer uma abordagem diferente com a Branded Fusion com a carta absurda, pode ser interessante. Lembrando que eu posso ainda por cima colocar o Small World, por exemplo. O Small World é uma carta que pode me ajudar. Você pode não querer usar o Alluber, por exemplo, e não usando o Alluber, você pode diminuir a quantidade dessas cartas aqui. Ou você pode colocar mais Extend de Dragão pra caso você não compre a Branded Fusion. Você ter mais segurança de que você vai fazer uma jogada que passe com o Sil caso você não faça a jogada de Branded Fusion, porque lembrando, a Branded Fusion no turno que você ativa ela, você só pode fazer fusão, não pode fazer Link. Então você não vai conseguir passar com a jogada de Branded e o Sil. Não, não dá pra fazer. A menos que você use a Anaconda. Mas nem se você usar a Anaconda, enfim, o deck não tem volume pra isso. É uma verdade que você pode ter. A Small World ajuda que você faça essa jogada com o máximo de economia de cartas, porque você quer chegar na tua jogada. Esse deck que eu tô mostrando aqui é mais complicado de eu fazer a jogada de Sil se eu não abrir com a jogada que eu te mostrei. É mais complicado. Então você tem formas de otimizar. Várias formas de otimizar. Você pode estar utilizando a Engine de Black Metal, pode estar a Engine de Nocto, Cax Tender, World Legacy, Guard Dragon, pra poder aumentar e muito a chance de você fazer a jogada de Sil quando você não compra a Branded Fusion. Porque no caso, a Branded Fusion pode ser só uma carta que você usa quando você compra. Só que eu acho que o fato de você usar os Garnet, como é o All Base e esse bicho, que são literalmente Garnet nesse deck, é muito... Tipo assim, você usar essas cartas pra ter uma chance só de comprar três é muito ruim. Até porque você pode comprar os Bricks também. Então se você vai usar essa carta, você tem que otimizar a forma de que chega nela. Esse deck não consegue otimizar via Anaconda, por exemplo, até porque via Anaconda a fusão que você faz é horrorosa. Então a forma que você consegue otimizar isso é usando cartas como o Alubir, por exemplo, você pode acelerar o Alubir ainda, por exemplo, utilizando mais cartas Branded, como aquela aqui. Você pode usar o pack de dois do Alubir e aí você pode usar a outra Branded também, que é essa aqui. Então você pode, ao invés de usar três dessa carta, você pode usar só dois e usar duas dessa spell, por exemplo. E não usa Small World, você pode passar aí pra 41 cartas, sei lá, algo nesse sentido. Pode fazer algo assim, por exemplo. Então você tem, ao invés de ter três, você tem quatro. A diferença é que agora, tudo bem que você vai descartar, mas você tem um Special ao invés de um Normal do Alubir, o que é muito melhor, muito melhor mesmo. Sem falar que o Alubir tem feito um cemitério e outra coisa que pode acontecer é, no caso, o Albion, quando ele cai no cemitério, ele pode setar uma trap do teu deck. Então você pode setar a Branded, cadê o nome dela? Essa aqui, Screens of Branded, que se um Fusion Monstro é mandado pro teu cemitério nesse turno, você pode fazer Special Sumo, um dos seus Fusion Monstro que tá banido ou no teu cemitério. Então com isso, você pode setar essa carta com o Albion, também, se você que tudo bem, é mais um Brick, só tô dizendo possibilidade, é mais um Brick, mas são possibilidades. Você pode setar ela e aí poder invocar de volta a Xiu, se ela tiver morrido, que é mais um, a Xiu geralmente vai negar uma carta e voltar pro Ex, mas você vai poder invocar a House e aí a House, se ela morrer, você pode reviver, por exemplo, você pode reviver o Mihojede se ele morrer, coisa nesse sentido, então não faltam possibilidades. As possibilidades são muito boas, o deck é bem interessante, eu sempre gostei do Dragon Mage, acho que é um deck que tem um potencialzinho, não tô dizendo que é a melhor coisa do mundo, não tô dizendo que isso aqui vai ser relevante em algum nível, só tô aqui pra expor isso pra você e te mostrar que é uma possibilidade e se você não tinha pensado nisso, passe a pensar. Mas enfim, por hoje é isso, espero que você entendesse, espero que você tenha gostado, comentou o que achou, se gostou do vídeo, curte e se quer ver mais conteúdo assim, meus amigos, é claro, se inscreve, é isso aí, valeu, falou e até mais!